Há um ano você conheceu aqui no Fantástico as mulheres que mesmo grávidas continuavam na droga. O Dr. Drauzio reencontrou essas mães e vai mostrar agora quem venceu e quem continua nessa luta tão dura. No momento, eu credo, acabou. Usei droga até os sete meses de grávida. Até eu ganhar neném. No dia que eu fui ganhar eu estava bem louca de droga. No ano passado, aqui no Fantástico, contamos a história de meninas dependentes de crack que engravidaram enquanto usavam a droga. Procuramos acompanhar o esforço que elas faziam para enfrentar a dependência com a intenção firme de proteger seus filhos que estavam para nascer. Exatamente um ano depois, nós viemos atrás dessas meninas para saber como estavam elas e os bebês. Ah, a gente tem que passar a guarda para algum familiar meu, não gostei não. Um ano atrás, Letícia, Samara e Fabiola queriam largar o crack de vez. Estavam para dar à luz e a maternidade parecia a última chance de recomeçar. De repente não consegui. Mas eu vou conseguir. Quando Esther nasceu, Samara foi para a casa da avó. Eu vou ficar, eu acho que até eu arrumar uma comunidade terapêutica. Isso foi um ano atrás. Agora, Esther está no mundo. E o que aconteceu com a Samara? Aconteceu que ela ficou para a rua, voltou para a rua, abandonou ela com 11 dias. Aí ficou pousando uns dias na rua, aí 6 horas da manhã eu chegava em casa. Assim, todo dia. Ah, nós só brigava. A manhã eu chegava, já chegava a drogar, né? Eu falei, então aqui você não pode ficar, não. E a Esther ficou aqui com Dona Lourdes. Ainda tem uma esperancinha ainda. Samara não sumiu de tudo. Três meses atrás, por telefone, ela deu notícias. Ficou que estava em Ribeirão. Falei, vó, não se preocupe não que eu estou aqui em Ribeirão. Acompanhamos Dona Lourdes tentando encontrar a neta. Samara tinha dito que estava num hotel no centro de Ribeirão Preto, cidade paulista que, como tantas outras no Brasil, tem uma Cracolândia. Samara não está mais no hotel. É, a última vez que ela veio aqui, ela estava vindo. E para onde ela foi? Ela estava lá pra cima, gente. A praça é a mesma da Cracolândia que você acabou de ver. Nas imediações da praça, Samara já é conhecida. Ela está na praça hoje, ela já esteve aqui. Ela está toda de rosa, vestidinho rosa. Ela está bem magrinha mesmo, toda enrugada. Então mate. Já é noite, quando um vulto magro de vestido rosa aparece na praça. Samara? Samara. Samara está chorando. Pergunta pela filha. Cadê a minha filha? E logo em seguida diz que não quer ser filmada. Daqui a pouco você vai saber o que aconteceu com ela e com a menina. Três meses atrás, encontramos Fabiola e o filho em Mojiguassu, interior de São Paulo. Arthur nasceu em fevereiro, em boas condições de saúde. Eu precisava de um... De uma força maior, assim, né? E Deus me deu essa criança, assim. Acho que pode mudar a minha vida mesmo. Depois de viver com o filho num abrigo da prefeitura, ela se casou com o André, que também fumava crack. Agora tudo parece bem. Graças a Deus, hoje meu marido trabalha, me dá de tudo, sabe? Não falta nada pra mim, nem pro meu filho. Mas o fantasma do crack continua assombrando. Tem medo de voltar pro crack de novo. Tem muito medo. Só explicar. É uma coisa aqui dentro, sabe? Dentro da gente. Que fica... Que fica chamando, assim, sabe? E se a gente for forte, a gente volta. Volta, perde tudo. Nesse período, ela teve uma recaída. É fácil conseguir crack perto dali. Uma semana depois da entrevista, Fabiola e o marido sumiram. Chegou um dia, ela tava aqui dentro com o moleque. O marido dela tava aqui também. Aí chegaram aí dois policial, ou acho que o oficial de justiça e o conceito telar. Chamaram, aí ela pegou, já viu, já começou a chorar. Porque acho que ela já sentiu que ia pegar o moleque, né? O menino foi levado para um abrigo. Quando foi a última vez que você viu a Fabiola? A última vez... Olha, faz tempinho já. Onde ela estava? Tava na rua. Ela tava na rua. Ficamos frustrados quando vemos alguém que estava sem fumar crack há meses ou anos, volta para a droga. Dizemos que essas pessoas não têm força de vontade. São fracas. Casos perdidos. Estamos errados. Não são casos perdidos, nem se trata de fraqueza. No crack, no caso do crack, acontecem muitas recaídas, mas em qualquer dependência química acontecem recaídas. As recaídas fazem parte da doença que a droga causa no cérebro. A recaída deve ser entendida como um colapso, uma falência na capacidade de resistir ao impulso de sentir o prazer intenso que o crack provoca. Por que o crack é tão forte? Ele já vai direto para o pulmão, uma absorção imediata, e ele atinge um alto nível no sangue em poucos segundos. Quanto mais rápida essa absorção, quanto maior essa intensidade dessa concentração no sangue, maior o efeito e maior a dependência. Também o efeito acaba mais rápido. A fissura pela droga aumenta quando tem essas características. A terapia de grupo é uma das formas de ajudar os dependentes químicos na luta contra a recaída. Vou fazer o simples, o simples, o básico. E buscar ajuda, e se render. Tem muitas pessoas que, às vezes, têm ajuda, mas não querem. Você percebe que você não está sozinho nessa empreitada. Eu ouvindo o outro falar, eu percebo que eu também posso fazer. E também quando eu falo e percebo que o outro aproveitou aquilo que eu estou falando, como... Neste domingo, o doutor Drauzio Varela... Isso também me fortalece. As sessões acontecem em um dos 341 centros de atenção psicossocial para usuários de álcool e droga disponíveis no Brasil. São os chamados CAPS-AD. Neste CAPS-AD de São Paulo, existe um grupo de prevenção à recaída. Aqui conhecemos o Antônio, que tem 30 anos e usa crack desde os 16. Desde então, ele passou por três internações. Aqui é uma receita que eu aprendi com minha prima. Agora, Antônio frequenta o CAPS todos os dias e faz um curso para ajudante de cozinha. Graças a Deus está me ajudando e muito, porque eu estou aprendendo novas coisas, eu estou voltando a me integrar à sociedade e, assim, o que me ajuda também aqui é o companheirismo. Isso é muito importante para a gente. É você fazer uma pessoa se sentir gente, se sentir capaz, se sentir que o mundo está abrindo as portas para ele. Quando fomos à casa dele em Osasco, na Grande São Paulo, Antônio estava há 26 dias sem usar droga. Ele fumava nessa favela que fica ao lado da casa. Antônio, é aqui que mora o perigo, né? Isso, é aqui mesmo que mora o perigo, que, assim, eu tenho que evitar esses lugares que estão me fazendo cair, né? Às vezes, só o fato de você ir naquele lugar já deflagra uma série de memórias, uma série de lembranças, e daí vem aquela compulsão para o uso. São aquelas memórias associadas ao consumo, que isso tem um papel muito central nas recaídas. Um ano atrás, você conheceu a história de Sirlene. Eu tive a vergonha, até de chegar perto da minha filha. Depois de dar à luz o segundo filho, Sirlene foi morar no sítio da mãe, longe do crack. A partir desse dia, mesmo sem tratamento, nunca mais teve recaídas. Nem saiu do sítio. Sirlene, você não tem medo do contato com a cidade outra vez, de cair em tentação? Ah, eu estou me preparando, viu, Glaucio? Eu estou me preparando, então, acho que psicologicamente, eu tenho para mim que não, não posso, né? Não posso. O crack dá uma onda de prazer muito intenso, né? Na hora que você fuma. Na hora, sim. E agora, você não tem mais essa onda de prazer. Sente falta dela? Nessa atividade comum aqui de contínua? A minha onda de prazer agora é meu filho me abraçando, me beijando, minha filha olhando para mim, meu bebê me chamando de mamãe. Olha, esse aqui é meu tesouro. Esse aqui é Vitor, de Vitória. Não é fácil vencer a droga. E os filhos do crack também podem ter uma luta difícil pela frente. Dependendo da dose que foi utilizada durante a gravidez, pode ter afetado e pode ter destruído algumas células do sistema nervoso central. Isso vai repercutir no futuro. Nos Estados Unidos, uma pesquisa que durou 20 anos é a mais completa que já se fez sobre as consequências da droga para o desenvolvimento dessas crianças. O estudo foi feito com famílias de baixa renda. Num grupo, mães que não usavam drogas. No outro, usuárias que fumaram crack durante a gravidez. Ao longo dos anos, foram aplicados vários testes padronizados. O trabalho mostrou que filhos do crack têm os mesmos problemas de desenvolvimento que os filhos de quem não consome drogas, mas vivem em igual situação de pobreza, com famílias desestruturadas, sujeitas à violência. Só que os resultados dos testes foram piores que os das crianças de classe média, como diz a coordenadora da pesquisa, doutora Ralan Rath. Crianças pobres que foram expostas ao crack e crianças pobres que não foram, são iguais, mas não vão bem. E isso não é uma coisa boa. Fomos ao Alabama, Estados Unidos, conhecer Jamie, que participou da pesquisa. A mãe dela fumou crack até entrar em trabalho de parto. Apesar do consumo pesado da mãe, Jamie conseguiu ser boa estudante. Tem 23 anos e está na universidade. Segundo ela, o sucesso vem de um grande incentivo para seguir em frente. Minha irmã. Ela ficou com a minha guarda e do meu irmãozinho. Éramos nós três no mundo. Se não fosse pela minha irmã, provavelmente ia ser mais difícil para mim. Ela permitiu que eu tivesse uma vida sadia e estável. Ainda é cedo para sabermos o que vai ser dos filhos de Sirlene, Fabiola, Samara e também de Letícia, que você viu no início desta reportagem. Letícia chegou a gravar com a gente na semana passada, mas depois pediu para a entrevista não ser exibida. Depois do parto, teve uma recaída e até hoje consome crack. A guarda do filho está com a tia. A bisavó continua com a guarda da filha de Samara. Ela ainda não conseguiu evitar recaídas. Encontrei Fabiola vivendo numa comunidade religiosa no interior de São Paulo. O marido também estava lá. Bom dia, Fabiola. Bom dia, tudo bom? Que legal. Tudo bem? Ótimo. Como é que você está? Ah, eu estou bem, graças a Deus. Estou mais segura. Está bonita, pintada, né? Estou, ó. A gente levantou a autoestima, né, quando a gente saiu da vida que estava. Comei uma vez e eu não consegui parar. Eu usava minha droga, mas, nossa, eu cuidava do meu filho. Meu filho nunca deixei meu filho passar fome, nunca deixei meu filho com ninguém. Hoje, o filho de Fabiola está num abrigo em Mojiguassu. O menino é o quinto e último filho dela. Os outros quatro, ela foi perdendo por causa do crack. Estão vivendo com famílias adotivas. Fabiola não pode mais dar à luz. Fez laqueadura. Nos próximos meses, assistentes sociais vão avaliar se ela tem condições de reconquistar a guarda do bebê que você viu no início da reportagem. Por quê? Com ele, você acha que foi uma coisa mais forte, assim, essa coisa da maternidade? Porque eu queria realmente cuidar dele. Meu último filho, entendeu? Eu não tive a condição de cuidar dos outros, né? Então, eu queria fazer tudo o que eu não fiz para os outros, para ele. Eu quero que ela seja internada no hospital, que ela não sai, não fuja. E que ela faz o tratamento nela lá, para não mexer com isso mais. Eu quero ser um cozinheiro, eu quero tomar conta de uma cozinha e futuramente eu abri meu restaurante. Quero voltar a trabalhar, assim, nossa, meu maior sonho agora é seguir minha vida, né? Adrien!